Sou Fabiana, vice-prefeita de Dois Lanchados. Iniciei muito jovem na política por acreditar que a política é uma forma de empoderamento das mulheres. Se o PV tivesse gênero, com certeza seria mulher, pois o PV acredita na igualdade de gênero. O PV acredita que você, mulher, tem o direito e o dever de participar nas decisões políticas da sua cidade. Mulher, tome partido! Venha para o PV! Obrigado!